Hoje vou gravar um vídeo todo dedicado basicamente à moda e à costura, portanto se estes temas não vos interessarem é só para vos avisar que é só sobre isso que vou falar. Eu há cerca de uns seis meses atrás mais ou menos entrei num curso de costura que eu também já vou falar disso agora mais para a frente. Fiz a minha primeira peça ou pelo menos foi a primeira vez que eu vos mostrei uma peça que tenha sido feita por mim e hoje vou-vos falar um bocadinho mais sobre isso, sobre o processo porque é que eu comecei a fazer e vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram que foram bastante interessantes e vamos falar um bocadinho de moda no geral porque tem sido um tema que me tem interessado bastante mais ultimamente, mesmo no dia a dia e tudo eu noto que isso está muito mais presente na minha vida, portanto acho que já está de sentido fazer este vídeo e vamos começar então com as vossas perguntas. Ok, a primeira pergunta é como é que começaste a costurar? Sempre tivesse a vontade mas nunca dei o primeiro passo. Esta foi uma pergunta que me fizeram bastante. Isto começou-me a surgir mais porque eu na minha cabeça e ainda hoje tenho isso que é, eu queria imenso começar a experimentar coisas diferentes, vertentes diferentes minhas. Costura nunca foi de todo uma coisa que eu achasse que fosse ter jeito, aliás nunca foi algo que teve presente sequer, sei lá, na minha infância ou assim, tipo a minha mãe por acaso sempre soube costurar e tudo mais e acho que também aprendeu com a avó dela, mas eu nunca tivesse esse input quando era mais nova portanto não teve nada a ver com isso, acho que foi só uma forma de eu conseguir experimentar coisas diferentes. Eu lembro-me que o ano passado, por causa disto do Covid e da pandemia, tive mais tempo para pensar sobre mim e sobre coisas que eu gostava de fazer ou coisas que eu gostaria de experimentar e, bem, estou em imensas bozinas lá fora, não sei se vocês estão a ouvir, mas pronto, coisas de viver em Lisboa. E no fundo acho que foi um bocadinho por aí, acho que me apeteceu começar a experimentar coisas diferentes e coisas que eu nunca tinha feito. E para além disso, eu ando numa de tentar melhorar-me como pessoa no sentido de, por exemplo, sou uma pessoa extremamente um paciente e costurar exige imensa paciência mesmo, especialmente no início, eu entrei no curso sem qualquer tipo de jeito, eu nem sabia cozer um botão nunca tinha pegado a máquina de costura. Às vezes as pessoas acham que, ai não, mas eu também nunca tive jeito para isto nunca experimentei fazer e isso às vezes não tem mesmo nada a ver. Eu própria, muitas vezes, quando estou a fazer as minhas peças ou nas aulas, eu penso imensas vezes, tipo, se calhar isto está a ser um bocado de perda de tempo mas, quando é uma coisa que nós estamos a gostar de fazer e que exige tanta atenção nossa, eu acho que nunca é bem uma perda de tempo e acho que é fixe nós conseguimos melhorar, tipo, as nossas skills e assim, estão a ver? E aproveito já para dizer, estou a fazer este curso na Maria Medista. Eu até posso deixar o site da Usain Baixa ou assim, se vocês quiserem ver. Mas, já sabem, eu acho que estas coisas às vezes também até podem tentar aprender a costurar com a vossa avó, com a vossa mãe, com alguém, com alguma amiga vossa que saiba basta, eu acho que no início o mais importante é ter um guia, alguém que vos guie nesta cena de começar a costurar porque não é fácil. Qual foi a primeira peça que tentaste costurar? Então, eu até vos vou mostrar a primeira peça que eu fiz, está horrível, está mesmo feia. Eu não encontro a bolsa, eu vou deixar durante este vídeo alguns shots que eu fiz, meus, durante o processo das minhas primeiras peças e vou vos deixar, inclusive, aqui um vídeo da minha primeira bolsa. Esta é uma das peças que nos recomendam a fazer primeiro. Bolsas, acho que também podemos fazer um kimono ou umas calças largas. Eu na altura quis fazer a bolsa porque me pareceu mais simples e também até era útil para mim, eu até estava a pensar usá-lo como o meu estujinho da costura, mas por falarem de todos, já agora, até vos vou mostrar. O meu estujo aqui é este e basicamente eu aqui dentro tenho as cenas base, porque é o kit de costura, aquilo que nós precisamos sempre de ter. Então, basicamente, eu tenho aqui alfinetes. Alfinetes é sempre super importante para conseguirmos prender as peças, conseguirmos estar na máquina a costurar, não é? Tenho também uma fita métrica, tenho linhas, neste caso eu tenho verde e azul porque foi para tal bolsa que eu precisei, mas normalmente eu usar na Marino diz que têm sempre linhas brancas, portanto não precisei comprar. Tenho giz, tenho uma tesoura de tecido, tenho agulhas, vários tipos de agulhas, uma linha da linha VAR. Depois também tenho aqui isto, que eu não me estou a lembrar do nome, que basicamente serve para desmanchar. Eu utilizei isto tantas vezes, vocês nem fazem ideia. Pronto, basicamente é isto. É isto que eu tenho em umas costuras. Não é assim tão interessante, achava que era mais interessante, mas não. É isto que eu tenho no meu kit de costura. Mas enfim, obviamente que eu também estou no início e é um bocadinho difícil conseguir-vos dar aqui, tipo, top, dicas e não sei o quê. Estou mesmo só a falar da minha experiência de alguém que começou agora a costurar e para quem queira, pronto, pode ser que isto ajude de alguma maneira, ou pelo menos espero eu. Depois fizeram aqui uma pergunta, que já voltamos agora também à parte da costura em si, que é tentas estar sempre a par das tendências? Eu acho que é inevitável não estar a par das tendências, porque eu trabalhando com redes sociais e com esta parte toda digital e assim, eu acho que é um bocado difícil eu não me esbarrar em tendências. Por acaso, eu acho que nunca fui aquele tipo de pessoa que, ah, agora a tendência é esta, então vou usar. É tipo, por acaso não é muito essa a minha cena e até porque eu também perdi um bocadinho o hábito, ou pelo menos já não faz assim, ou seja, quando eu era mais nova, quando eu não tinha o poder de compra e não era eu que comprava as minhas roupas, às vezes até, claro que eu não escolhi as lojas onde a minha mãe ia e também nunca fui, obviamente, exigir nada, não é nada assim, mas agora que, sei lá, sou eu que faço as minhas próprias compras, tento não ir muito por aí, tipo, seguir as tendências ou assim, claro que se houver uma tendência gira, claro que a digo, mas pronto, vou estando a par, mas também não acho que seja, tipo, o meu maior foco no meu estilo, eu simplesmente gosto de uma peça e uso, pronto. E obviamente que acabo por me inspirar, também é uma das outras perguntas que é, onde é que eu me inspiro, tipo, nos meus looks e assim, eu acho que é basicamente, é no Instagram honestamente e no tipo de pessoas que eu gosto de seguir, que eu sigo muito, muito, muitas raparigas neste caso, que estão ligadas à moda também e que eu adoro o estilo, então logo por aí acho que faz, dá logo para encontrar-me um bocadinho melhor e para conseguir seguir ou inspirar-me em algumas cores ou em algum tipo de shirt ou de look. Com que tipo de máquina de costura é que tu estás à vontade? Eu neste momento só trabalhei em corticose e nada direito, é só nestas duas, eu por acaso uma coisa que eu gostava imenso era de ter uma cá em casa, eu neste momento não tenho nenhuma máquina de costura e já me disseram para não perder o jeito, convém e eu gostava de ter uma máquina cá em casa, mas ainda não não estou nessa fase, mas no futuro adorava mesmo porque, enfim, quando eu não precisar de um guia, quando eu não precisar de um professor ou de alguém que me ajude a fazer as peças, eu vou comprar a minha máquina. Como encontrar o nosso próprio estilo? Eu acho que isto vem um bocadinho daquilo que eu estava a dizer há bocado, acima de tudo é experimentar coisas diferentes, às vezes arriscar, eu acho que nós às vezes ficamos um bocadinho presos a roupas que nós já temos há anos e não sei o que, porque sabemos que é confortável e eu acho que às vezes nós descobrimos o nosso estilo, temos que arriscar um bocadinho e acho que pronto, isso parte de tudo é, lá está, inspirares-te na internet, em pessoas que tu gostas, em filmes ou mesmo em séries. Sentes que a costura é mais challenging a nível criativo ou técnico? Só uma pergunta, eu sinto que neste momento, como eu estou no início da costura, a parte técnica é efetivamente mais difícil. No entanto, aí a parte que eu mais gosto é a parte criativa, eu adoro escolher os tecidos, eu adoro ir ver tops e juntar ideias. Por exemplo, eu vejo um top que gosto mais ou menos do que seria e da cor, mas vejo ali um modelo e junto as coisas e é assim que eu consigo ser mais criativa. De certa forma, obriga-me a ser criativa e a puxar pela minha criatividade e então isso acaba por estimular-me imenso. Acho que agora neste momento é parte técnica, sem dúvida, porque, enfim, eu às vezes sou muito desastrada mesmo. Eu, às vezes, não entendo o meu nível de... opa, às vezes é ridículo, é tipo, o que é que tu estás a fazer? Eu sou mesmo muito desastrada e, enfim, eu acho, por enquanto, é sem dúvida a parte técnica. Eu recebi algumas perguntas, como é que fizeste barra, tiraste as medidas, como é que tu fazes os moldes? Ou seja, todas essas partes técnicas, eu não fiz nada sozinha. Eu fiz tudo com uma professora. As professoras ajudaram-me a fazer os moldes. Criamos, da minha camisa, criamos um molde de raiz. Depende um bocadinho do tipo de peça que eu vou fazer, mas eu não fiz nada sozinha. E acho que vou-vos mostrar já agora as peças que eu fiz. Então, eu vou começar com a segunda que eu fiz, ou seja, depois da bolsa. Um dos meus maiores objetivos em também ter entrado na costura é tentar dar aqui uma reviravolta ao meu guarda-roupa. Por exemplo, eu tenho peças que já não uso, calças de ganga ou outros tipos de peças. Então, é de certa maneira tentar dar um twist diferente e conseguir reutilizá-las. E eu acho que essa até é uma das melhores maneiras de começarmos, porque vão sempre ser coisas mais fáceis, desde bordados ou alterar as peças em si. Ou seja, é muito mais fácil do que criar uma de raiz, não é? Então, eu peguei aqui umas calças que eu tinha cá em casa, que eu já não utilizava. São umas calças da Zara que eu tenho há séculos, mas com fita até é fixe, tipo, elas não me ficam mal. Eu decidi fazer uns bordados atrás. Eu só tive que retirar os bolsos de ganga das calças. Isso foi uma coisa que demorou, tipo, 5 minutos. Depois tive que recortar da mesma maneira o tecido que eu comprei, que é este aqui aos quadrados amarelo, e coser nos bolsos. Opa, e foi super simples de fazer. Claro que tive que fazer mais coisas, mas foi uma coisa super, super simples. Eu acho que demorei, tipo, duas aulas a fazer isto. Cada aula tem 3 horas. Como podem ver, opá, ficou logo muito mais giro. Ficou umas calças muito mais criativas. Opa, é mais do que isso. É uma coisa feita por mim, estão a ver? Isso dá imenso gosto. Acho que essa é a minha parte favorita, sinceramente. Mas agora, passando aqui para a peça que, de facto, pronto, foi a primeira peça que eu fiz de raiz. Por acaso, houve pessoas a perguntarem como é que foi fazer uma peça com este tecido. Este tecido aqui, eu nem me estou a lembrar do nome agora, mas eu vou deixar para aqui. Eu basicamente queria fazer um match top e depois até, se quiser, fazer uma saia. A combinar, tipo, corte set. Só que depois eu cheguei à minha professora e ela disse que este tecido é super complicado de trabalhar. Porquê? Primeiro, é impossível fazer um match top com isto, porque isto rasga. Tipo, tinha que ser uma coisa flowy. E eu pensei, ó pai, não vou estar a deitar este tecido ao lixo ainda por cima, ó pai. Ele é lindo, tem assim estas flores. Achei o tecido mesmo diferente. Então, decidimos criar uma blusa. E então, eu criei esta blusa super flowy, com as mangas assim, largas. Como vocês podem ver, os remates aqui ainda não estão perfeitos, os acabamentos, porque eu não tive tempo na última aula, mas ainda vou fazer isso. Mas pronto, está praticamente acabada, mas é por isso que aqui ainda podem ver alguns, alguns, pronto, não está a 100%, mas está mesmo quase. E esta foi a coisa que me deu mais orgulho fazer, porque agora já estou pronta. Como trabalhei logo com um tom complicado de fazer, agora sinto que já estou pronta para tecidos mais fáceis. E se calhar já vou estar mais rápida a fazer. Eu demorei tipo 6 aulas a fazer esta blusa, que foi, façam as contas. Pronto, reparei 5 aulas a fazer isto. 33 horas cada uma, portanto, é para terem uma noção. Eu desmanchei imensas vezes, porque lá está um tecido muito delicado, é muito fácil de rasgar. Então, na corticose e tudo, eu tenho sempre imenso receio de estragar isto tudo. Mas pronto, no fundo, eu adoro o fit dela. Hoje em dia estou super orgulhosa dela. É uma blusa que me dá mesmo gosto, porque, sei lá, dá-me gosto de dizer que fui eu que a fiz. Estão a ver, quando me perguntam onde é que ela é, ou assim, eu fico tipo, fui eu que fiz. E pronto, acho que esta é a parte mais satisfatória da costura mesmo. E acho também é por causa disto que vale tanto apenas experimentarem, se quiserem ou se gostarem muito de roupa e de moda. Porque lá está, tendo alguém a ajudar-vos, é só mesmo ter paciência. Mesmo. É ter paciência e não ficar frustrada. Tipo, houve imensas vezes que eu tive de desmanchar e assim, mas pronto. E como vocês estiveram a ver, passei alguns vídeos. Isto foi uma coisa que, lá está, isto era um pano, tipo um tecido, um retalho. E pronto, eu fui fazer isto tudo. Eu acho que diria que a parte mais complicada desta blusa de fazer, provavelmente foi, eu acho que foram as mangas, porque estes detalhes aqui por dentro, eu tinha que os dobrar e não podia fugir. E muitas vezes o que aconteceu é, eu tipo, cozi a manga à parte da frente da blusa sem querer, porque escapavam e tinha que desmanchar tudo. Já lavei tudo e, opá, não sei. Acho que ela agora vai ser perfeita para o verão, tanto para levar para a praia, como para ir a um jantar. Por acaso, acho que é aquele tipo de blusa que dá para o que eu quiser. E por acaso também recebi algumas perguntas que foram, se eu começava de gostar a vender as minhas peças ou se algum dia eu faria. Neste momento, não estou a pensar nisso porque sinto que ainda estou, ainda tenho imenso que aprender e tenho que ficar muito mais autónomo e neste momento ainda não estou autónomo, obviamente. Mas um dia gostava imenso de o fazer, tipo, ter uma peça minha e vender. Acho que era mesmo fixe porque ia ser uma coisa com muito valor para mim mesmo, estão a ver? Eu ia adorar essa coisa de... Acho que nem era tanto pela parte monetária da coisa, acho que é mesmo pelo valor que ia ter para mim. Tipo, eu vender uma peça e alguém querer comprar uma peça minha, eu ia ficar super, super feliz. Portanto, quem sabe um dia... Quem sabe? Olha, eu acho que estava aqui a ler, eu acho que de forma geral consegui responder a praticamente todas as perguntas que me fizeram. No entanto, se tiverem alguma assim mais específica que me queiram fazer nos comentários, estão super à vontade, eu vou responder. Olhem, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Estava com um bocadinho de medo, honestamente, que ele fosse um bocadinho desinteressante. Mas, mas olhem, foi uma coisa que eu gostei de falar, foi uma coisa que vocês também me pediram e que eu notei que vocês tinham algum tipo de curiosidade. Portanto, olhem, se querem entrar na costura, eu espero que o façam mesmo, arrisquem, não perdem nada. Espero que tenham gostado deste vídeo mais uma vez. Um grande beijinho e vemos no próximo vídeo. Tchau!